Passa aqui na esquerda pra Thiago Carleto, empurra a bola mais adiante com o Calébio, diante de dois. O Garton Silva aqui, cerca por ali, Simon também vai dar combate com os braços, agora ele cometeu a falta. Que boa chance do time mineiro agora. Cobrança do Amaral, bola fechadinha! Gol! O William Rocha, pro América! Uma jogada ensaiada, Amaral levantou e o William apareceu por entre os zagueiros do Grêmio, sutilmente deslocou ali o Victor de cabeça. A saída do goleirão do Grêmio, tomou pra trás, fez 1 a 0. Fechou sua medalhinha santa aí o técnico Antônio Lopes. Primeiro gol do William Rocha no Campeonato Brasileiro. E que gol importante pro América. Desce com o Fabio Ropenbach. Ropenbach, não falta. 100 do total. Ropenbach. Ai, nada! Botava na praia, viu o Tidinho? Gol! Viral! Pro Grêmio! Pro Grêmio! O 15 minutos e meio já passaram por um segundo tempo. Se na bola parada o América conseguiu o seu gol, o Grêmio respondeu na altura da mesma maneira. Um tratamento primoroso ali do Ropenbach. O Tidinho dá um canhá para a gente virar e sutilmente tocando na bola é o suficiente para passar pelo Dedeca. O Grêmio impacta o jogo e esboça uma reação. Umcha. Umcha.